Tô já conhecido um novo fangame de FNAF Fangame não, novo não, quer dizer novo É um fangame, mas é novo não, cara Onde estão os impostores? Mano Tem burra Tem burra Veio? Ahem Ahem No Deus, não, não, não Ahem Ahem, bom Ahem Não Ahem Meu Deus Mano Ahem, mano Bom Tá bem difícil, velho Consegui Olha que medo Você tá aí, você tá aí Você tá aí Você tá aí Você tá aí, você tá ai Tô com medo Tô com muito medo, gente Um cubo aqui. Um cubo aqui. O que? O que foi isso? Medio Com ele, só da porta Meu Deus, olha Tô com certo medo, gente Do que eu vou ver nesse jogo Vai por mim Esse jogo é capaz de muita coisa 5 horas da manhã Eita Ah, não Medio Impostou Não vai falar mais o que é isso Isso, 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 isso Não se confeta, não se confeta Gente, se você viveu na tela Foi um anúncio do jogo Foi um anúncio Não se preocupe, não Ninguém morreu aqui, não Eu não morri Ninguém morreu Então, gente Tô com medo Tô com muito medo Sério Mano Ai, socorro Ai, socorro Medo 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 demais, gente Medo demais Ah, meu Deus Por favor Tô com medo velho oh meu Deus tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui tá aqui velho Bruno, sai, sai ele tá aqui, ele tá aqui ele tá aqui ah não ah, ele deu uma coisa aqui sim ah, ferrou sai ah, ele deu uma coisa ah, ele deu uma coisa não, não Meu Deus, deixa eu respirar Como eu não deixo respirar? Que medo, velho! Oh, meu Deus, velho! Vermelho chegando! Ah, tá! Ah, tá! O arde! Tem um arde! Meu Deus, velho! Ah, não! Onde é que é que é isso? O arde desceu, então tá suave! Cadê você ficando bem mais difícil? Que bom o alerte! Que bom o alerte, gente! Eu tô ferrado! Eu vou ter ficando na porta toda hora! Meu Deus! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? O que é isso?